Mamãe! Mamãe! Ô gente, cadê minha mãe? Eu preciso dela! Ah, e hoje sabe o que tem? Tem um piquenique na escola! E eu fiquei de levar sucos e papinhas! Será que minha mamãe faz pra mim? Ah! Vocês acham? Então eu vou pedir, né? Mamãe! Mamãe! Gente, que gritaria é essa? Mamãe, você esqueceu que hoje é meu piquenique? Sara, do céu! É hoje! É sim, mamãe! Ai, ai, ai! Oi, galerinha! Hoje eu tô aqui com a Baby Alive Sara! Ela acabou de me avisar? Não, não! Já tinha avisado, né, mamãe? Ih, é verdade! Ela já tinha me avisado que hoje é o dia do piquenique da escola! Que legal, né, Sarinha? Sim, sim! E o que você ficou de levar? Papinha e suco! Ah, é muito fácil! É pra já! Mamãe vai fazer, tá bom? Tá bom! Você quer papinha de quê? Morango e chocolate! Ai, ai, ai! Mas eu vou fazer mais um sabor, né, Sarinha? Sim, mamãe! Você pode aumentar o sabor que você quiser! Tá bom! E suco, Sara? Cara, você quer de quê, meu amor? Hum, deixa eu ver! Pode ser morango, abacaxi e laranja! Que ideia maravilhosa! Eu tenho essa maquinetinha aí do seu lado? Ah, sim! Eu conheço! Que dá pra fazer esses suquinhos todos! E ó, super rápido! Que legal, mamãe! Então, galerinha, é isso! Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo! E agora vamos fazer três papinhas e três sucos pra Sarinha levar pro piquenique! Oba! E eu fico onde, mamãe? Você espera na sala, Sara! Sabe por quê? Aqui vai ser uma bagunça, meu amor! Você não pode ficar aqui, tá bom? Já tá vestidinha pra ir... É verdade! Então, pessoal, não esquece! Clica no gostei, se inscreve no canal e... E eu já volto! Vou lá pra Sara, mamãe! Tá bom! Então vamos lá começar, porque a Sarinha tem que encontrar com as amiguinhas dela no piquenique! E ó, vou pegar aqui esse potinho pra gente fazer as papinhas, tá bom? A primeira eu vou fazer com creme de cabelo! Você tem que pedir aí pra sua mamãe, ou pro seu papai, ou pro seu responsável, um creme que não se use mais, tá? Que não precise e que possa usar, tá bom? Vou colocar aí o creminho de cabelo Daí eu vou colocar um pouco de farinha de trigo Só pra dar uma consistência Ó, só pra deixar um pouquinho mais grossinha, tá bom? Primeiro a gente vai misturar, depois a gente coloca o sabor Então, vamos misturar Deu! Olha! Só ficou branquinho, né? Daí, essa aqui eu vou fazer de chocolate Então eu tenho um pouquinho aqui de tinta guache com água Ó, não precisa colocar muito Só pra dar corzinha mesmo Ah, mas acho que eu coloquei pouco demais, né? Deu! Ih, será que agora deu? Ih, galerinha, acho que agora deu, hein? Deixa eu limpar aqui Olha só, vou pegar esse potinho aqui do Mickey E vamos servir, né? Espero que as meninas gostem Deu! A primeira papinha está pronta Depois ela vai assentar aqui e vai ficar bem bonitinha Vamos fazer a próxima, né, turminha? Olha só, vou pegar aqui outro potinho Daí, a mesma coisa Vou colocar um pouquinho de creme Porque o creme faz render a papinha, tá bom? Ó, acho que já deu E vou colocar também um pouquinho de farinha Que é pra dar a consistência mais grossinha Acho que tá bom Vamos ver Só mexendo pra saber Pra ver se a consistência ficou grossinha Do jeito que as meninas gostam, né? Mexe bem Deu! Pronto Tá mexidinho Essa daqui, eu acho que eu vou fazer moranguinho Vocês acham? Ó Só umas gotinhas de corante Eu tô usando rosa Vamos mexer Deu! Olha! Que linda! Essa de morango ficou demais, não foi? Vou abrir aqui o meu potinho E vamos servir Gente, qual será que elas vão gostar mais? Me conta Ih, gente Como que fecha? Ah, fechou! Então essa foi a de moranguinho E agora vamos à última Agora vamos fazer a última papinha Tô aqui com o meu potinho Daí eu vou começar com a farinha Uma quantidade que deu o potinho, né? Só pra não estragar Deu Essa minha colheria é desse tamanho Não dá nem pra dizer quanto que tem de farinha aqui Daí eu vou colocar aqui um pouquinho de água Só um pouquinho mesmo E a gente vai mexer pra ver a consistência Vamos lá? A água foi pouca, tá vendo? Daí você vai colocando Até ficar na consistência que você quiser De papinha, né? Faz aí bem bonito Dê, olha Lindo, né? Essa aqui eu vou fazer de bolo de cenoura Vai ser o sabor, tá bom? Então eu vou usar aqui O meu corante laranja Só umas gotinhas Ó E vamos mexer Gente, ficou linda! Olha! Ai, não, não acredito Linda demais! Olha! Vamos servir Eu espero que a Sarinha aprove E as amigas dela também, né? Já pensou se ninguém gosta? Mas essa aqui eu acho que vai ser pra Sarinha Com certeza Ela ama Vamos tampar Olha que lindo, turminha! Chocolate, morango e bolo de cenoura Agora vamos fazer os suquinhos? Então vamos Pra fazer os suquinhos Eu vou usar essa minha maquinetinha aqui Primeiro eu vou colocar água Um pouquinho pra fazer suco de laranja Um outro pouquinho aqui pra fazer suco de abacaxi E mais um pouquinho pra fazer suco de morango Qual será o favorito das meninas? Nem sei, viu turminha? Eu amo esses três sucos Então vamos lá Pra fazer os de laranjinha Eu vou usar o corante laranja Já deu Já deu Muito bom, né? Pra fazer o de abacaxi Eu vou usar o corante amarelo Deu E pra fazer o de morango Eu vou usar o corante rosa O meu corante vermelho acabou Mas ele dá certinho Vocês vão ver Só tampar E agora Vou abrir aqui, né? O meu copinho O primeiro copinho vai ser esse aqui Super fofo E agora é só empurrar aqui, ó Nossa, que delícia Gente, suco de morango é muito bom, né? Vamos tampar aqui Cadê? Nossa, tá caindo ali Deu Esse ficou pronto Bom, vamos pegar aqui o da laranja, né? Que já tá caindo Já tirei aqui a tampa Ah, porque tá caindo E olha só Suquinho de laranja saindo Muito bom, né? Deixa eu tampar Só que ainda falta um O de abacaxi Deixa eu tirar aqui a tampinha Olha que fofura Uau! Qual dos três suquinhos vocês mais gostam, turminha? Laranja, abacaxi ou morango? Me conta Agora sim Vamos chamar a Sarinha Sara Os sucos e as papinhas ficaram prontas Iupi! Não acredito Gente, olha só Papinha de morango Chocolate Ué! Ué! O que é aquilo, mamãe? Ah, essa aqui? Sim! Ah, é de bolo de cenoura O quê? Que sabor extraordinário Dá aqui pra mim Você vai comer agora? Não, né? Acho melhor não, né, Sarinha? Deixa pra comer com as suas amigas Ah, tá, mamãe Então coloca lá, por favor Gente, eu nem acredito Mamãe Não é que fez mesmo As minhas papinhas E os suquinhos Pra ir lá pro piquenique Cheia de coisinhas As minhas amigas vão amar Eu quero saber de vocês Desses três sabores Qual vocês mais gostaram? Morango Chocolate Ou bolo de cenoura? Ih! Tem três sucos também, galerinha Tem sim, Sarinha Morango Abacaxi E laranja Ah! Qual é o seu favorito? Não sei, mamãe Eu gosto de todos Mas eu acho que... Laranja! Que alegria! Pois é, eu tô super alegre Que vou lá pro piquenique Com as minhas amigas Então vamos lá despedir do pessoal? Vamos, vamos, vamos! Pessoal, eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece, turminha Clica no gostei Se inscreve no canal E deixa um super comentário E ó Ó Não sai daí não Porque vai começar Um super vídeo Tchau, tchau! E a mamãe vai levar como isso tudo? Ah, eu vou colocar em um saquinho Ou em uma das suas lancheiras O que você acha? Acho ótimo Espera Tem também uma toalha de mesa? Claro que tem Vai ser um piquenique completo Vamos lá? Vamos, vamos, vamos Tô super animada Tchau! Tchau!